O que adianta o pai tá on, se o coração tá off há muito tempo Kaique Machado É, hoje eu acordei postando um estado Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que eu sempre sonhei É, nas minhas fotos tá chovendo comentário Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer É só pra te dizer Do que adianta o pai tá on, se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o insta bem, mas tá doendo Revei você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on, se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Essa é mais uma nossa hein Alô meu parceiro Diego de Acerveiro, Vitinho Silva, parceiro Neto, entretenimento Tamo junto hein É, nas minhas fotos tá chovendo comentário Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer É só pra te dizer Do que adianta o pai tá on, se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o insta bem, mas tá doendo Revei você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on, se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai tá on, se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o insta bem, mas tá doendo Revei você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on, se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Vendo balacinho no Kaique Machado